Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na gestante companhia moda feminina atacado que faz um look especial pra você, mamãe, antes, durante e pós-parto, com muita qualidade. Já vou falar pra você se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Bom gente, vamos começar aqui mostrando esse vestido do panelado que eu acho um charme bem atual, coisa que tá na moda. Quanto que vai ser esse daqui do meu atacado? Esse é R$52,90. R$52,90, todas tem tamanho, né? PNG, é isso, né? Essa daqui é a blusinha. Ó gente, a blusinha, ó, totalmente preparada pra uma montação, tá? Então você pode usar antes, antes e depois. Porque assim, aqui tá com a barriguinha, mas ela tem um ajuste aqui atrás e aí ela fica batinha depois. Essa aqui sai quanto? R$40,90. R$40,90. Deixa eu mostrar aqui os shorts, na barriguinha, ó. Shorts aqui é aquele elástico especial aqui, ó, que dá uma sustentação pra barriguinha. Esse sai quanto? Esse sai R$57,90. R$57,90. Agora eu vou passar pra esse lado aqui, ó, pra mostrar essa lata branca. Olha só que linda. Essa daqui sai quanto, amiga? Essa é R$42,90. R$42,90, ó. O botãozinho, ó, dá pra você abrir, tipo, pra fazer uma amamentação. Bem chiquezinha. E a calça? Calça bailarina, ó, gente. Com elástico também, ó. O tecido é bem macio, não aperta a barriga. R$41,90. R$41,90, ó. Tem bolsa aqui na parte de trás. Deixa eu virar aqui pra vocês poderem aderir a calça aqui atrás. Ó, bolsinha. Ela só vai ficar bem elegante. E a blusinha, ó, elas tem esses ajustes assim que facilita porque você pode usar durante a gravidez e após a gravidez, assim que você não perde a roupa, né? Esse daqui, ó, tá bem. É uma peça-chave, ó. Tirando a barriguinha, ficaria um vestido aí, que é o que a gente tá usando, porque tem elastex, né? Nesse modelo de tom em jeans. Esse aqui sai quanto? R$74,90. R$74,90. Agora essa daqui? É pra R$40,90. R$40,90. Deixa eu mostrar aqui. E a calça? A calça sai R$69,90. R$69,90. Essa daqui tem aplicações pra mamães que querem uma coisa mais olhada, né? Pra sair do tradicional. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês na Arara. Gente, eles têm diversos modelos de blusinha, tá? Ó, trabalha com uma cartela de cores bem legal. Atual, ó. Que linda. Tá vendo aqui, ó? O detalhe que tem frisado aqui, ó. Que vai deixar a barriguinha certinha. Essas vezes são lindas. Deixa eu mostrar essa daqui, que é novidade, ó. Aqui tem a pra você suspender, fazer a amamentação. Essa daqui sai quanto, amiga? R$42,90. R$42,90 na facado. Ainda tem aqui outros modelinhos, ó. Encanelado. Com animal print. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mais um vestido. É um vestido novo. Esse daqui, olha. Esse em viscose. Aqui, ó. Todos com botãozinho. Esse sai quanto? Esse R$79,90. R$79,90? Isso. Esse aqui você tem de novo na cabeça, tá? Que luxo é esse? Amém. Eles também tem aqui, ó. Em poá, que tá super na moda. Eles também tem, tá, gente? Não esqueça essa parte aqui, ó. Que é a parte com, né? Aqui, ó. Comfort, tá? Que são as pijaminhas. Que a gente usa muito quando a gente usa ação, né? Eu também uso alto as partes. Aqui tem as bem-nudinhas. Mas, inclusive, essa daqui foi a que eu mostrei ali no manequim no começo do vídeo. Mas eles têm sempre vários no deus, ó. Essa aqui pra vocês. Essa aqui já é mais longa. Calças também, ó. Variadas. Calças bailarinas. Diversos tecidos, ó. Tem óper, ó. Tem a sua unha mais jogadão. Se você gosta. Tem nos jeans também. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Tá bom. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui, ó. Na skinny. Essa daqui, você é quanto? Essa daqui. R$69,90. R$69,90. Bom, gente. Também vou mostrar pra vocês. Não tem uma opção. Macaquinho. Olha. Macaquinho jeans. Quanto que sai esse aqui? Esse aqui R$81,90. R$81,90. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem o meu elástico aqui na base. Que vai dar uma ajustadinha do corpo. Não tá com a barriguinha bem quinta. Bom. Não preciso falar só desse. Mas, olha. Tem diversos modelos. Tem de tecido. Olha esse. Que charme. Tudo mais lindo, né? Olha esse rosa, ó. Mamãe. Olha esse branco. Maravilhoso. Ó o Réveillon. Ó o Réveillon. Gostaram, meninas? Bom, compartilha aí com seus amigos. Se você precisar, gestante de companhia faz entrega pra todo o Brasil. Peça pra eles nesse WhatsApp que está aparecendo aí pra vocês agora o catálogo deles. Eles vão enviar pra vocês poderem fazer sua compra com toda a segurança. Ou visite uma das lojas da gestante de companhia que fica aqui no Brás, porque eles têm diversas lojas espalhadas aqui, tá bom? Gostou? Beijão pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.